A gente tem mais um vídeo do canal Paulinho dos Santos, como fazer soluções práticas e rápidas para o seu dia a dia. A gente tem encontrado em várias residências onde a gente trabalha problemas relacionados à pressão de água da caixa d'água. Então como a gente vai resolver isso? Existem várias formas e eu vou ensinar uma delas. Às vezes o chuveiro da gente tem pouca pressão, acaba queimando a resistência, ou tornando muito ruim no momento da gente tomar banho e saindo pouca água, esquentando demais. Também nas torneiras, também de pia, para a gente lavar a louça com pouca pressão, muito ruim nos tanques também. Então eu vou ensinar uma das maneiras de como a gente pode estar resolvendo esse problema. A gente vai até uma loja de materiais hidráulicos ou de construção e vai comprar uma peça que se chama válvula transferidora de pressão. Ela vai vir completa, essas são as peças, e aí eu vou ensinar para vocês como instalar. De maneira muito simples, a gente vai abrir a caixa d'água da gente, e no local onde tem a boia, a torneira de boia, a caixa d'água, a gente vai retirá-la. E vai colocar essa primeira peça, que é um T de rosca, ela tem rosca dos três lados. Então a gente vai colocar esse nível de 3 quartos. Claro que sempre que a gente for mexer com a rosca e encanamento, a gente vai passar o vé da rosca, mas para não alongar demais o vídeo, eu vou pular essa parte que é bem comum a gente estar fazendo isso. Então a gente vai passar o vé da rosca, depois vai colocar esse T, rosquear até ficar firme. Aí a gente vai colocar essa outra parte. Isso aqui é como se fosse aqueles engates flexíveis de ligação de água, uma mangueira. Então a gente vai colocar a primeira parte, em cima. Rosqueia também, tem que ficar preso. Somente um aperto manual, não é necessário chave, porque aqui tem uma borracha de pressão, aqui também. Então, na parte de baixo, como a saída é de 1,5 ou 50 milímetros, a gente vai estar pondo também um nípel de 1,5 polegada embaixo, por dentro, a rosca é interior. Vai adaptar essa peça, que é a peça principal. Vamos aconselhá-la. Tanto faz se a saída for no fundo da caixa ou lateral, essa peça pode estar sendo usada. Aperta também, até ficar firme com essa parte para cima. A gente vai roscar esse outro lado dessa mangueira, o engate. Muito simples, a gente aperta também. Essas duas pontas, não é necessário usar chave, né? Aqui pode ser usado e aqui também, mas aqui não, por causa que tem borrachas de pressão. Então, na hora que a gente apertar bem com a mão, apenas o aperto manual, já vai ficar bom. Então, a gente viu, de maneira muito simples, essa parte embaixo. Essa parte em cima, depois a gente vai voltar a boia, a caixa d'água aqui na frente. A sassa também vai dar rosca. E roscar a boia, até ela ficar fria. Muito bem, tendo feito isso, a gente vai ver que a boia vai continuar normalmente. E antes da boia vai estar essa ligação até a saída de água. Então, aqui é o abastecimento de água da caixa d'água, né? Que vem da rua, do local de abastecimento. Então, como funciona isso? A água da rua vai estar vindo e abastecer essa caixa d'água, né? Que é acionada a torneira de boia. Então, essa água, ela vai descer por essa mangueira e vai entrar para o abastecimento de água da caixa. Ou seja, a pressão que está indo para a sua residência através da caixa d'água vai ser a mesma pressão da rua, porque a água vai estar indo diretamente da rua. O que acontece, então? Então, a caixa d'água vai se encher, a boia vai parar normalmente e vai cessar, porque esse abastecimento vai ficar contínuo. Se algum dia parar, acabar a água da rua, então vai ser acionado, né? Eu vou tirar aqui para vocês verem. Essa parte aqui de baixo. Ela tem um acionador. Então, quando acabar a água da rua, que a água vai estar fazendo pressão aqui dentro. Então, vai estar fechado. A água da caixa não vai estar retornando. Acabando a água da rua, vai parar de fazer pressão aqui. Então, a água da caixa vai começar a entrar por baixo e sair por aqui e vai para a sua residência normalmente. Então, nunca vai faltar água na sua casa, né? Mesmo que acabe a água da rua, você ainda vai ter a água da caixa. Só que enquanto tem esse abastecimento da rua, a sua caixa d'água vai ser abastecida com a água diretamente da rua, que ela vai transferir essa pressão diretamente da rua para a sua saída da caixa d'água. Agora, onde vai essa saída da caixa d'água? Para o seu chuveiro, para as suas torneiras. Então, a pressão vai ser a mesma, né? E ela vai impedir também que dê retorno dessa água da caixa d'água. Ela não vai estar voltando por aqui, a água da caixa. Muito interessante isso. E uma coisa, só um lembrete especial, é que é para a gente, essa ligação, ela é indicada para quê? Para torneiras, chuveiros, para torneio de pia, lavatórios, enfim, todos os tipos de torneira e também para os chuveiros. Ela não é indicada para a válvula hidra. Se você for colocar uma, tiver válvula hidra na sua casa, você tem que fazer uma outra ligação do outro lado da caixa também, com saída de 1,5, somente exclusiva para a sua válvula de descarga de pressão, né? Então, espero que você lembre disso, né? Porque essa válvula de pressão, de descarga, ela não foi preparada para ter essa pressão direta da rua, né? Somente para a pressão da caixa d'água. Então, essa ligação é exclusivamente para chuveiros e para torneiras. Também não é indicado para aquecedores solares, que também não foram fabricados para essa pressão muito forte que vem da água da rua, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e que possa ter ajudado você a ter um banho mais de qualidade na sua casa, com muita pressão, as suas torneiras. Espero que tenha ajudado você no seu dia a dia. Este foi mais um vídeo do canal Paulinho dos Santos Como Fazer. Entre no YouTube e se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.